Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui conversaremos A respeito do cartão de crédito Trig que muitas pessoas agora nessa retinha final de fim de ano Estavam aí contando com aumento de limite isso porque durante todo o mês de dezembro mais Precisamente também na continuidade do mês de novembro para dezembro não ganharam sequer um aumento De limite bom pessoal porque que eu estou fazendo esse vídeo porque muitas pessoas estavam me cobrando A respeito da questão do cartão de crédito Trig não está aumentando o limite de seus clientes nessa Reta final principalmente nesse período de festas onde as pessoas precisam de limite no cartão para Estar fazendo suas compras no início de novembro realmente o cartão de crédito Trig ele estava Fazendo aí algumas promoções no intuito de dar aumento de limite para seus clientes no entanto depois Desse período para cá ele começou a fazer promoções no intuito de você fazer contratações de seguros e isso É preciso para você adquirir alguns tipos de seguros para garantir alguns números da sorte pessoal é o Seguinte toda instituição eles vão querer maximizar ao máximo aos lucros e uma outra coisa que a gente tem Que ver é que nesses últimos tempos você tem que notar que algumas contas e cartões de crédito vem cancelando Certo ou reduzindo limites esse não é o caso do cartão de crédito Trig entretanto acredito que eles Devem ter optado por não aumentar o limite do cartão de crédito para alguns infelizmente isso é muito chato Até porque além dessas pessoas contarem com o aumento de limite do cartão de crédito elas também seguem aí pagando A anuidade desse cartão e que diga-se de passagem que a partir do ano que vem que já está aí batendo a Porta você vai ter um reajuste no aumento da anuidade desse cartão então pessoal fica aquela situação muita Gente não ganhou o aumento de limite ou pelo menos até esse presente momento a gravação desse vídeo não Ganhou aumento de limite muita gente estava aí na expectativa e mesmo assim não ganhou segundo eles eles Pagaram em dias suas faturas vem movimentando bastante o cartão de crédito porém sem sucesso você Também conta com a opção no próprio aplicativo do cartão de crédito Trig para você solicitar o seu Aumento de limite e como você pode fazer isso com PDF da fatura de um outro cartão de crédito onde os Gastos nessa outra fatura tenha gastos que sejam superiores ou seja uma fatura com um valor que seja Maior que qualquer fatura que você tenha no cartão de crédito Trig essa fatura desse outro cartão de Crédito serve como comprovante de renda para você solicitar esse aumento de limite no aplicativo do Cartão Trig valendo salientar que ao definir o valor que você quer de aumento você vai enviar essa outra Fatura como comprovante valendo salientar que mais uma vez ela tem que estar no formato PDF não adianta Você tirar foto porque eles só vão aceitar se estiver no formato PDF vai passar por uma análise de crédito e Nessa análise de crédito eles vão decidir se te aprova esse aumento de limite a mais no cartão Trig ou não E aí pessoal deixa aqui abaixo no campo dos comentários se você ganhou aumento de limite no cartão Trig ou se Você também estava na expectativa como essas pessoas que eu acabei de mencionar que estavam aí na expectativa E ficaram meio que chateadas decepcionadas porque não ganharam aumento de crédito nesse cartão Trig vamos conversar A respeito e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade Cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em Gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou.